Na realidade, eu acho que essa conferência, o fato dela já existir, já é um passo importante para que se possa ter políticas verdadeiramente consistentes com relação ao resíduo sólido. Acho que o Brasil dá um passo à frente quando ele coloca para os estados e municípios o debate, a discussão e, acima de tudo, a aplicação da lei dos resíduos sólidos. Acho que o grande papel agora, nós enquanto movimento social, é cobrar para que os municípios façam o seu dever de casa, fazer o seu plano municipal de gestão dos resíduos sólidos. Acho que esse é o ponto fundamental para que a política de resíduos sólidos seja realmente efetivada.